é isso aí dia boa tarde boa noite a todos Sidney aqui mais uma vez em mais um vídeo e eu espero que vocês estejam bem vídeo de hoje refletir mais um pouquinho sobre a vida né eu tô saindo daqui agora saída de Votorantim tô indo lá para Pilar do Sul Pilar do Sul é uma cidade aqui fica uns 40 minutos daqui mais ou menos dá uns uns 50 km daqui 48 a 50 km daqui eu acredito eu tô indo para lá para quê tô indo para lá para buscar um carro vocês me acompanham aí vocês sabem que eu vendi meu carro a minha Paraty 1.8 que eu tinha 2006 e agora tô indo buscar lá em Pilar do Sul uma chaveiro uma chaveiro 2015 cabine simples e aí vocês vão me dizer pô Sidney mas você disse que você não liga para carro e tá trocando de carro bom então eu deixo falar uma coisa para vocês eu quero nesse vídeo acima de tudo fazer uma homenagem a uma pessoa é realmente eu não ligo muito para carro não realmente é uma coisa que uma vaidade que eu não tenho é é ter um carro de luxo é é querer ter alguma coisa grande para mim sentir alguém eu não tenho esse problema problema ou mesmo por puro sei lá por puro é por pura vontade assim vamos dizer como se é natural para algumas pessoas a natural tá trocando de carro o tempo inteiro tá querendo um carro melhor um carro mais moderno é uma coisa natural para algumas pessoas para mim não para mim eu não ligo muito como já falei mas eu tenho ao meu lado uma pessoa muito bacana é uma pessoa que me ajuda a pensar a vida me ajuda a direcionar as coisas né que a minha esposa e tem uma coisa que eu sempre fiz na minha vida é querer querer viver bem né querer viver bem com a minha esposa e viver bem muitas vezes não é o luxo não é dinheiro não é posses né é viver bem é viver uma vida confortável e confortável no sentido de estar em paz né tá em paz comigo mesmo tá em paz com a família correr atrás o que realmente importa então eu já comentei com vocês aqui que na minha vida eu sempre e desde que eu iniciei a minha vida né desde que eu me conheci vi por gente me vi responsável pela minha vida eu sempre tive é o desejo de estar seguro e ter a minha casa antigamente a gente falava assim vocês a maioria de vocês que me assistem são mais ou menos da minha idade então meu desejo era ter uma casinha e um fusca na garagem para mim já tava bom né esse era o nosso pensamento e então eu sempre desde que eu casei com a minha esposa não tínhamos nada aí e a luta né o desejo sempre foi ter a minha casa eu cheguei até o meu fusca antes né mas o desejo maior era ter a minha casa e eu lutei lutamos trabalhamos batalhamos pela nossa casa e hoje nós temos a nossa casa nossa casa bastante confortável nossos filhos já estão se casando tudo né e e a e agora é as coisas foram caminhando desde que terminei minha casa foram as coisas foram caminhando e e sempre na conversa eu e ela as coisas foram acontecendo né compro um carro um pouquinho melhor e e logo depois aparece um negócio bom e pega um carro um pouquinho melhor moto é uma coisa que eu gosto e sempre tive né é moto é uma coisa importante nada de muito luxo também sempre moto pequena econômica e nessa feita agora eu e minha esposa filhos casados e a tudo e conversando com ela e os assuntos vão surgindo e surgiu de repente assim sem compromisso nenhum eu falei comentei com ela poxa dava até para gente comprar uma caminhonetinha agora aí amarra moto em cima vamos viajar só nós dois chega num um lugar onde chegar desce a moto no chão sai passear né pensamento assim vago nada nenhum desejo nenhum nada nenhum plano futuro nem nada só uma conversa à toa mais dessa conversa à toa então a minha esposa um belo dia falou porquê que você não vende o carro agora e eu falei poxa mas será que a hora será que a tenta pelo menos se você não conseguir vender o carro tudo bem mais pra frente você tenta de novo mas pode ser que agora de certo e coloquei o carro à venda em dois dias vendi o carro olha que interessante as coisas começaram a dar certo ali e sem pressa nenhuma de comprar outro carro e apenas olhando alguns anúncios de carros e de repente me deparei com esse carro que tá lá em pilar do sul é um carro vermelho eu vou deixar as fotos para vocês verem depois é um carro vermelho e eu queria fugir um pouco dessas cores porque eu tive fusca verde fusca azul é para ti vermelha e sempre cores assim de bastante destaque então eu queria fugir um pouco dessas cores queria cair um pouco no comum pegar um prata um azul mas eis que surge essa para ti vermelha essa saveiro vermelha completinha um motores em 1.6 e ou seja me chamou a atenção por mais que eu queira fugir né é me chamou a atenção mostrei pra minha esposa e ela porque você não entra em contato com o rapaz pra ver né antes disso eu vi outras né prata branca entrava em contato mas o cara já vendeu ou então é não interessava muito pelas condições do carro e tal né olhei montana tudo e estradinha mas nenhuma chamou atenção como essa entrei em contato com o cara é consegui com ele sem esforço nenhum sem ficar chorando nem nada consegui consegui com ele aí um valor dois mil dois mil reais abaixo da tabela legal fui lá vi a moto é vi o carro conversamos dei um dirigir o carro olhei mais ou menos por cima e deu certo agora tô indo lá buscar o carro e eu por mim mesmo sabe pessoal eu por mim mesmo não faço nada eu por mim mesmo eu fico com a minha motinho sossegada com o carro que eu tiver na garagem não esquentando muito a cabeça mas eu tenho do meu lado uma pessoa que me direciona assim não que seja importante tá trocando de carro nem nada mais uma pessoa que às vezes me empurra pra frente né naturalmente assim a minha esposa é uma pessoa que me empurra pra frente e às vezes com comentários assim é despretenciosos né um comentário que ela faz ah mas o que que tem você pode fazer o que que tem não tem problema você merece nós merecemos né uma coisinha melhor não tem nada demais e a gente pega e vai né como eu falei não impulsionado por um desejo racional nem por vaidade nem nada simplesmente assim simplesmente a gente pega e faz é bacana e a minha esposa é esse tipo de pessoa que me impulsiona para frente é importante né importante e eu procuro também ser um cara que impulsiono a minha esposa quando eu vejo que ela que ela quer fazer algo que ela deseja fazer algo que ela pensa em fazer algo melhor ou mesmo que ela não pense mas eu procuro né dar uma ideia para ela porque você não faz melhor agora a sua vez né por exemplo o lance de ter moto maior eu não tenho porque é um pouco dificultoso para ela ela é uma pessoa de estatura bem mais mediana para baixa né estatura então é difícil para ela subir numa moto grande né ela não tem muita habilidade para subir numa moto grande então eu abro mão disso sem problema nenhum né eu já nem ligo eu gosto de moto pequena então eu abro mão de ter uma moto maior que vai dificultar ela de estar saindo comigo também de moto porque ela gosta também de sair de moto então eu abro mão disso e em contrapartida ela me dá opções né de fazer uma coisa diferente né que vai ser também melhor para mim e assim naturalmente né porque ela é uma pessoa bacana porque ela é uma pessoa maravilhosa uma pessoa que está do meu lado para me incentivar e às vezes para puxar minha orelha às vezes para serve como um freio assim me segura para mim não fazer o que não devia então é muito importante ter alguém do lado né e é importante retribuir isso também e eu procuro da melhor forma possível retribuir esse apoio que ela me dá apoiando ela também nas coisas dela então o vídeo de hoje é uma reflexão de capacete e eu deixo para vocês aí vocês levam uma vida legal com a família de vocês com a esposa de vocês vocês levam se vocês não levam pensem o que vocês poderiam fazer para melhorar isso né ou se já é boa como você pode tornar isso melhor ainda convida sua esposa para assistir esse vídeo contigo a vida boa não é a vida com bens materiais não é uma vida repleta de luxo a vida boa a vida confortável é uma vida que se vive em paz em que não se deseja mal a ninguém e que você não precisa nem tá é muito procurando ninguém mas você viver tranquilo na sua casa com a sua família com a sua esposa e ser para ela um apoio para que ela para que ela seja um apoio para você também como a minha é então essa é uma homenagem que eu faço a minha esposa que eu amo e que tanto me faz bem e que tanto me ajuda Deus abençoe a você que assistiu esse vídeo até aqui você que gosta dessa linha assim de pensamentos né de reflexões Deus abençoe até o próximo vídeo se Deus quiser desejo a vocês aí o melhor e que o melhor não escravize vocês mas que o melhor seja aquilo que te traga paz e que te traga tranquilidade curta, compartilhe, inscreva-se no canal até a próxima se Deus quiser é isso aí até a próxima e aí 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 e aí